Fala galera, sou eu de novo Fernando Cap, trazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo que eu vou estar trazendo hoje é mais uma gameplay de FIFA Só que diferente do vídeo passado, não será o FIFA 15, sim o FIFA 14 Por que eu optei pelo 14? Por ter times brasileiro e eu poder jogar com o Furacão Então, eu vou estar jogando aqui com vocês o modo temporada online Tô na primeira divisão aqui, como vocês podem ver Vou começar de novo a primeira divisão, já que na temporada passada eu acabei só ficando mesmo na divisão Então, vamos aí, eu vou escolher, claro, o Atlético Paranaense, o Furacão Vamos procurar por um adversário E hoje galera, eu vou estar fazendo uma coisa diferente aqui, né? Só pra uma zoeira mesmo, eu vou estar narrando essa partida, né? Tirei já a narração do Thiago Leifert ali E vou narrar pra vocês a partida Espero que a partida não tenha legs Porque, imagina uma partida com um leg e mais uma narração piratona Vamos dizer assim, né? Aí não rola Mas, vamos aí, né galera? Vê no que dá aí, só pra Só pra brincar mesmo, né? Só pra fazer uma coisa mais legal pra vocês Vamos ver aí contra quem a gente vai jogar São Paulo, galera É Você tá jogando aí contra o São Paulo Vamos ver aí no que vai dar, né galera? Então vocês vão acompanhar aqui comigo o Atlético Paranaense São Paulo A bola está rolando pra vocês no modo temporadas de FIFA 14 Bola rola solta para o Atlético Paranaense São Paulo São Paulo que vem com o Pereira Imediatamente Cruzou, tirou o Cleberson A bola já vem com o Marcelo Marcelo Pra Ederson Tenta o contra-ataque rápido A equipe do Furacão Ederson lançou Badi, Badi Pro Marcelo Olha o Marcelo Bateu pro gol Olha o gol Tala, tala, tala Gol Do Atlético Marcelo Camisa número 7 Marcelo abre o placar Logo aos 4 minutos Após o ataque do São Paulo O Atlético Paranaense conseguiu um rápido contra-ataque E Marcelo Camisa número 7 Abriu o placar E olha o Marcelo Tocou pro Ederson Quem sabe aí o segundo Ederson bateu E espalma o goleiro Caraca Começamos num ritmo frenético aqui hein galera E os legs já começam aí né Infelizmente Fazer o que né Vamos é isso O Ellington Pra Marcelo O Marcelo vem escapando aqui pela direita Bem pra cima do marcador Tentou cortar Ganhou Marcelo Tocou pro Badi Levantou Bola na área E olha o toque pro gol do Ederson Gool Gool É do Atlético Ederson 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 é o nome do baixinho artilheiro Fazendo no segundo Fazendo o segundo Olha o Ederson O Ederson O Ederson dominou Perdeu Ganhou do zagueirão Ederson cruzou na área Bola pro Marcelo Toque de cabeça Rogério O Sene Segura o goleirão São Paulino A bola já vem com o Marcos Guilherme Marcos Guilherme Passou pra João Paulo No Marcelo Marcelo Viu bem O Badi Tentou o toque Ávalo Pereira Chegou por primeiro Oswaldo ganhou Mas o passe foi errado Suelton Marcos Guilherme Tentou Corte Tira A zaga do São Paulo Que vem já com o Alexandre Pato No contra-ataque Para Souza Souza vem movimentando Pela direita Toca no Luiz Ricardo Luiz Ricardo Pra Alexandre Pato Novamente Tento Passe no Ganso E dá certo Aí a tentativa Do lançamento Sem sucesso O Atlético Paraná E se cortou O Atlético vem No contra-ataque Rápido de novo O Atlético tem Uma das principais armas Esse contra-ataque aí O contra-ataque Vem com o David Olha o David Vem Pode bater David arriscou Dois Palma Rogério Senna E tira A zaga do São Paulo Que pressão Atleticana Que contra-ataque rápido E olha só A bola pro Badir Já não vale mais nada Impedimento marcado Bandeirinha já assinalava O impedimento Do Badir Que vinha escapando Pela direita Olha aí Antônio Carlos Mandou pra frente Ederson Pra Marcelo Olha o Marcelo Recebeu Perdeu Rogério Senna Saiu E acabou Segurando Marcelo Perde De fazer De fazer o terceiro Gol do Furacão Mas vem o Atlético Novamente com o João Paulo Tentou passar no meio De dois Ainda deu certo A bola sobrou Com o Marcos Guilherme Ele vem A tentativa do passe Agora deu certo O baixinho O Ederson Tocou Mais atrás Com o Nathanael Nathanael Aqui Toca no meio Pra João Paulo Olha o João Paulo Vem pra batida Bateu Espalma O goleirão Rogério Senna Que defesa Por pouco Furacão Não faz o terceiro Agora tem escanteio Com o Marcos Guilherme Levantou Bola na área Rogério Senna Saiu Foi buscar Essa bola Lá no alto Segurou Aí na hora Da reposição Mandou pra fora É O São Paulo Não está ganhando A bola No meio campo Só está dando Atlético Para o Paranaense Ali o São Paulo Precisa reagir Senão vai tomar Bucha E vem o Atlético De novo A bola Com o Marcos Guilherme Tentou dominar Na área Perdeu Perdeu Vem ganso Pra Luiz Sabiano Luiz Sabiano Com a bola dominada Toca pra Pato Olha o Pato Escapando Pela direita Aqui Manuel Vai pra cima Dele Chute Mascado Ela pegou No Manuel E foi Fraca Para a defesa Do goleirão Everton E vem o São Paulo De novo tentando Com o Souza Olha o Souza Pra cima Do Marcos Guilherme Brincou Ali Luiz Ricardo Tocou No Ganso Ganso Tabelinho Com o Luiz Ricardo Toca pra Pato Pode cruzar Levantou Bola na área Manuel Subiu Afastou De cabeça E agora Vem o Atlético Porque aquele ditado Que não faz Toma Mas do jeito Que o São Paulo Tá Não sei não Tá com cara De goleado Esse jogo E vem o São Paulo E vem o São Paulo Com o Ganso Bom lançamento Pra Luiz Sabiano Que vem escapando Aqui pela esquerda Cleberson Tá em cima dele Luiz Sabiano Chutou Bola na trave Tirou Afastou Marcos Guilherme Tocou pra Ederson Ederson no Badir Olha o Badir Mandou Que lançamento Pro Marcelo Que lançamento Pro Marcelo Cortou Passou Pro Badir Olha o gol Gol É do Atlético É do Atlético É do rubro negro Badir Num bom contra-ataque O Marcelo Foi lá Limpou O zagueirão E tocou Pra Badir Falou Faz Badir Faz o teu Badir Badir Faz o terceiro Do furacão O primeiro dele No jogo O Atlético Agora tem três O São Paulo Não tem nada E vem o Atlético De novo Com o Marcos Guilherme Marcos Guilherme Vem escapando Pela esquerda Pra cima do zagueiro Que drible E bateu Ela pega No Ederson E volta E entortou Marcos Guilherme Final Do primeiro tempo Que primeiro tempo Arrasador Só deu furacão No jogo Só deu Atlético Que isso Olha lá Nove bolas Chutadas Quanto o São Paulo Apenas duas E nenhuma Uma pro gol Galera Vamos ver aqui Se tem alguém Cansado Não dá pra todo mundo Continuar Vamos ver se São Paulo Vai mudar O São Paulo Também não mudou Bola rolando Para o segundo tempo De jogo Atlético Atlético Cortou no meio Cortou no meio No meio da área Vai fazer Vai fazer Tirou a zaga O Atlético Já recupera Com Marcos Guilherme Marcos Guilherme Para Nathanael Olha o Nathanael Tocou a bola Para o Marcelo Marcelo bateu O Rogério Cina Ela sobra Com o Badir Para fora Perde Grande Chance O Badir O gol aberto Amigos Era ele O gol O gol E ele Ele conseguiu perder Incrível O gol Que perde O Atlético Que vem de novo Por sinal Para o ataque Com o Sueli Tuvinha Porque o Sueli Então perdeu Olha o Luiz Sabiano Luiz Sabiano Para o Alexandre Pato Tentativa Do passe João Paulo Fez a intervenção Ali Para o contra-ataque Do Atlético Com o Marcos Guilherme Que perde a bola Para a Souza Souza Para a Ganso Ganso Tentou Olha o Cleberson Chegou no meio Tomou a bola David perdeu É o perde Ganha ali no meio Luiz Fabiano Para o Alexandre Pato Estava impedido Nem foi na bola Marcos Guilherme Opa Driblou Marcos Guilherme Passou Para David David Tocou Para o Marcos Guilherme Viu bem O Marcelo Marcelo Para Ederson Ederson Para Abadi Para fazer Mais um Para fora Perde mais Uma chance O Atlético Paranaense Não pode Perder essas chances Não Furacão Não pode Não E quem Vem é São Paulo Com Alexandre Pato Para Luiz Sabiano Vinha Porque tirou A zaga Do Atlético Olha o David Ganhou de cabeça Ali Tentou Ederson A bola Ficou na verdade Com Souza Souza Perdeu Marcos Guilherme Ederson Ederson Para Marcelo Olha o Marcelo Gingou Para a direita Bateu Uma gaveta Espalma Rogério Sene Que defesa Do goleiro Após Bela jogada Do Marcelo Que gingou Para cima Do Rodrigo Caio Acabou chutando Na gaveta E o Rogério Sene Foi buscar Tem Marcos Guilherme Na cobrança Do escanteio Levantou Fechadinho Nas mãos Do goleiro Rogério Sene Agora Vem aí Alexandre Pato No ataque Do São Paulo Tentou Toque ali Pegou Cleberson Perde ganho De novo A bola Ficou com Souza Souza lá em cima Com Oswaldo Oswaldo Para Maicon Maicon Tentou a bola Para o Sabiano Cleberson Chegou Olha só A tabelinha ali Marcelo Ederson Ederson Devolveu Para o Marcelo Mas a bola Não chegou Ficou com Oswaldo O David chegou No carrinho Ganhou Ganhou Mas já perdeu Também Porque quem fica Com a bola É Ganso Ganso Vem escapando Pela esquerda Tocou para Maicon Maicon Para Ganso Pode levantar A bola na área Levantou Tira de cabeça Cleberson Mas a bola A bola ainda sobra Com Luiz Ricardo Ele está de frente Para o gol Tirou dele João Paulo João Paulo Para Ederson Ederson perdeu A bola ainda fica Com João Paulo De novo Para Marcos Guilherme Marcos Guilherme Não chega na bola Olha aí Quem vem É Maicon Para cima Do Manuel Não Manuel venceu Do Maicon Ali Opa Opa Falta no Marcelo O Juizão está pegando Ali É Falta no Marcelo Que o Manuel cobra Ele tem A bola com o Swellington Swellington Para Badir Olha o Badir Boa bola Para o Swellington Quem sabe Mais um Toque para o Marcelo Atrás Bateu em cima Da zaga Que isso Meus amigos Que isso E vem o Insabiano Insabiano Vem lá pela esquerda Quem sabe Aí o O gol De honra Do São Paulo Mas não Não foi dessa vez Não foi dessa vez Porque a boa Zaga do Furacão De novo Consegue Tirar a bola O Marcos Guilherme Tentou o lançamento Quando vamos ter Alteração No Rubro Negro É Vamos ter alteração O time de Fernando Cap Que passa A jogar agora Num 4-3-3 Com o Marcelo Pela direita Ali Vai ficar Marcelo Pela direita Dela Torre No meio E Douglas Coutinho Pela esquerda Sai Badi Marcos Guilherme E Ederson Felipe agora Fica no meio Ali Fica para a armação Do jogo Vamos ver se vai dar Tempo deles Entrarem aí Também E fazerem alguma Coisa no jogo Porque vem o Atlético De novo com Marcos Guilherme Para Badi Olha o Badi Perdeu essa bola João Paulo Bateu Olha o gol de bicicleta No travessão Que lindo Chute do Marcelo Cirino Virou uma bicicleta ali A bola no travessão Quase Quase um golaço Agora vem o São Paulo 4 contra 2 O passe errado O Cleberson tentou tirar Tira Na canaia De qualquer jeito Mas ainda dá certo Para o contra-ataque Ainda dá certo Para o contra-ataque Do Atlético Que vem com o Badi Aqui embaixo Na esquerda Perdeu 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 a bola É contra-ataque Do São Paulo É contra-ataque Do São Paulo Porque o São Paulo Perdeu essa bola também Vem Badi Olha o Badi Tocou Vem para o Ederson Olha o Ederson Foi lá Bateu na traga Fazendo o gol Do Atlético Gol Gol É do Atlético Nathanael 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 Camisa 6 É o nome dele Fazendo o quarto Gol do Atlético Virou goleada 4x0 Atlético 4x0 Furacão Em cima de São Paulo E olha o Atlético Quer mais Vem com o Felipe Bateu Rasteiro Tranquilo Nas mãos De Rogério Senna São Paulo Que vem agora Tentando com Oswaldo Ali pela esquerda Oswaldo Para Ganso Ganso voltou Noswaldo Oswaldo Não chegou na bola É o lateral Que favorece A equipe Do Furacão Que vem com o Marcelo Marcelo para a De La Torre De La Torre Gingou Perdeu Pelo amor de Deus De La Torre Aí não né Lá vem O Atlético Chegando Com o Marcelo Marcelo A bola para o De La Torre Vai chegar Não Chegou o Rogério Senna Opa Aí o De La Torre Deu um carrinho No Rogério Senna E quando ele já estava Com a bola na mão E toma cartão amarelo O jogo de pouquíssimos cartões Na verdade Esse é o primeiro cartão amarelo Da partida Se não me engano Agora o Atlético Aí tentando de novo Lançamento para o Marcelo Sempre para o Marcelo Apita o árbitro Final de jogo Final de jogo Na arena da Baixada Atlético Um Dois Três Quatro São Paulo Zero Zerinho E tá aí galera E até o próximo vídeo galera Grande valeu Falou